Música O cãozinho sorriso tentava o tempo todo cativar as pessoas para que adotasse um animal na feira montada na área externa do shopping. Logo na primeira hora, três animais haviam sido adotados. E no interior do shopping, uma promoção inédita ocorria também em benefício da ABBA, Amigos Barretenses dos Animais. O evento Domingo Animal foi uma iniciativa de um tatuador de barretos que mobilizou colegas de profissão no apoio às causas da ABBA. O presidente da entidade, Eduardo Croisfelds, agradeceu aos organizadores do evento que doou ração e recursos para a ABBA. Barretos, graças a Deus, é uma cidade privilegiada, tem muitas pessoas de bom coração. E o Zóio Márcio, lá do Tatu, gente com um desprendimento total, resolveu nos ajudar na ABBA. Primeiro arrecadando mais de uma tonelada de ração, aqui tem um pouco ainda do ar de ração. E agora, com essa iniciativa, com vários tatuadores de fora de barretos e cuja receita vai integralmente para a ABBA e nós vamos aplicar na castração. Somente através da castração e da adoção que nós vamos conseguir um controle populacional dos animais de rua de barreço. Como vocês viram lá fora, em pouco tempo que nós estamos aqui, três animais já foram adotados, já ganharam um lar e já deixaram as ruas. É, nós distribuímos 70 senhas antes das 10h30 da manhã, o shopping abre às 11h, né? Então, já tem muitas outras pessoas interessadas ainda, estamos aguardando. Eles começaram agora os trabalhos de tatuagem e eles vão determinar quantas mais vão dar conta de fazer ou não, porque eles têm um tempo, uma limitação. De repente, nós vamos começar a... a previsão inicialmente é de se fazer sem tatuagens. Vamos ver se nós atingimos esse objetivo e quanto mais fizer, melhor será para a ABBA. Através do evento Domingo Animal, tatuadores de diversas cidades da região doaram os seus talentos pela causa de cães e gatos abandonados. A proposta do tatuador Márcio Rodrigues, o Zóio, surgiu de uma experiência enfrentada por ele. A ideia surgiu de um incidente com um cachorro meu, sempre tivemos cachorro macho e aí, em ocasião, entrou uma fêmea em casa, procriou, foi uma responsabilidade, não castramos há tempo, procriou e deu 12 filhotes. O que é bastante, né? 12 filhotes. Doamos, mas aí a ideia partiu daí, na verdade. Eu falei, pô, vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Porque se a gente, de repente, não tivesse achado essas 12 pessoas que gostariam de ter cachorro, o que a gente ia fazer com 12 filhotes? Uma vez que a gente já tinha dois, mais a fêmea, três, 15 cachorros em casa. Então aí, surgiu daí. Então foi um incidente que acabou dando certo e virou isso aqui. A mobilização superou as expectativas tanto pela adesão de tatuadores como do público fã de tatuagens. Pagando bem menos pelo serviço, quem desejava fazer uma tatuagem ainda ajudava a aba. Na verdade, assim, tatuadores reunidos fazendo tatus, vamos dizer, com preço diferenciado, preço simbólico, já existe. O nosso, a diferença é que é solidário. Então já existe esse conceito de tatuadores se reunirem e determinar um preço de uma tatu que, normalmente, no estúdio, seria X reais. Eles vão pela metade do preço, ou menos um pouco, fazem um dia dessa forma. Isso já acontece. O nosso é a mesma coisa, porém é solidário, é beneficente. Então nós estamos fazendo a mesma coisa, só que o dinheiro não vai para nós, vai para a instituição em questão, que é a ONG ABA. Nós temos São Paulo, Paulínia, Campinas, Araraquara, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Catanduva e Barretos. O tatuador Eduardo de Ribeirão Preto foi um dos que aderiram à causa. É, o Niu, assim, é duas coisas, né? Primeiro, a paixão pela tatuagem. Acho que a grande maioria aqui adora muito essa arte, esse trabalho. E também essa ação, né? Que vai beneficiar aí um monte de animais, né? E, querendo ou não, é um benefício para toda a comunidade. O Festival de Tatuagens, por atacado, recebeu a liberação da Vigilância Sanitária. Lidiane aderiu ao evento pela causa animal e pelo seu amor à tatuagem. Através do Facebook, né, da página do Zóio, ele postou e eu achei bem bacana e a gente veio ajudar. Eu e meu filho estamos aqui hoje. Pela tatuagem e principalmente por ajudar a ABA. Eu acho muito importante, já ajudo e eu acho muito bacana a ideia. Ao completar 18 anos, o filho de Lidiane, Vinícius, animou-se, por todo o contexto encontrado, a fazer a sua primeira tatuagem. É, eu já queria fazer, é, sempre gostei, achei bonita. Aí quando eu fiz 18 anos agora, eu resolvi fazer a minha primeira tatuagem. Eu escolhi o deus hindu aqui, o Ganesha, que é um elefante, um homem elefante. Tchau! 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 Tchau!